A ultrapassagem proibida pode ter sido a causa de um grave acidente que envolveu quatro carros e deixou cinco pessoas feridas no final da tarde de ontem na BR-364. O acidente foi cerca de um quilômetro de distância do distrito de Jaci, Paraná. Pelo estado dos veículos, dá pra ter uma ideia do grau de violência do impacto. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando o condutor deste carro tentou fazer uma ultrapassagem indevida. Bateu em outro veículo e capotou por várias vezes até chegar neste ponto. O motorista do caminhão de câmera fria mostra onde o farol do veículo foi parar. Ele conta que o condutor deste carro bateu neste outro veículo que caiu em uma ribanceira e em seguida chocou-se na lateral da carreta que ele dirigia. Ele veio fazendo várias capotagens pra cima de mim, do caminhão. Ainda eu tirei o caminhão possível que eu pude do meio da pista. Ele bateu na traseira de uma prancha que estava indo no sentido a Porto Velho e pegou no caminhão que fez esse estrago. No carro com placa de ariquemes estavam Lindowalter Prado e Fabiana Santos Senas, que foram encaminhados para o pronto-socorro João Paulo II, estado grave. Eles viajavam sentido Porto Velho. No outro veículo, que ia sentido Acre, Nélio Veríssimo de Oliveira, Maria José da Silva Mendonça e Jonathan Souza Mendonça foram levados para o pronto-socorro João Paulo II. Mas, de acordo com a polícia, não sofrem risco de morte. Moradores de Jaci, Paraná, reclamam da falta de sinalização no distrito de Porto Velho. Segundo eles, os acidentes por aqui acontecem com frequência. Um mês nós estamos aqui, é todo dia de dar um acidente aqui. Qualquer rede pede à autoridade, pelo menos fazer duas lombadas, né? Pelo menos o pessoal respeita mais. Dos cinco feridos, quatro estão fora de perigo, sofreram apenas fraturas e escoriações. Fabiana dos Santos, de 21 anos, foi submetida a uma cirurgia na cabeça e continua em estado grave.